Oi Ney, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegarem agora ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Karol. Seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no meu canal. Então é isso, acompanhe o vídeo e solta a vinheta! Oi Ney, tudo bem? E vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês não vão reconhecer aqui o cenário, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra aquelas pessoas que são inscritas no meu canal já tem um tempinho, sabem que minha mãe limpa um terreno, um quintal, a próxima nossa casa, já tem bastante tempo, bastante anos, que era de uma senhora. Só que acontece, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, já tem mais ou menos quase um ano, né mãe? Tem um ano? Tem um ano, mais ou menos? Tem um ano, mais ou menos. É? É. Então, gente, já tem mais ou menos um ano, né, aproximadamente assim, que a senhora morava sozinha aqui, ela foi acender uma vela, né, de que ela é católica, e acendeu uma vela. Minha só vela pegou fogo na casa. Ela tava sozinha, então ela morava sozinha, e pegou fogo em tudo, pegou fogo nas cortinas, e a cortina foi passando pra tudo. Enfim, os filhos dela, né, que ela tem filhos, levaram ela pra um outro lugar, e agora a casa se encontra sozinha. Então, a gente agora tá limpando aqui o terreno pra não ficar abandonado, mas ela não tá morando mais aqui não, entendeu? Ela foi morar em outro lugar. Então, hoje, a gente colocou o Miguel na escola, viemos pra cá pra poder deixar tudo limpinho, né, pra deixar tudo organizado, e hoje... Mudando agora totalmente de assunto, vamos ao assunto que interessa aqui no vídeo. Hoje, finalmente, vai ser o dia de eu estar comprando as portas, as portas não, né, a porta lá pra minha casa. Antônio tá aqui, dá um oi aí, Antônio. Oi. Com pano na cabeça, né, porque a gente tava aqui varrendo aqui o quintal, organizando tudo. E hoje é o dia de comprar a porta lá pra minha casa, lá pro quarto, e eu fiz uma enquete e pedi pra vocês me falarem se vocês queriam, achavam melhor a porta marrom ou a porta branca. Eu tava na minha mente de comprar a porta branca, sim, já tinha visto o valor e tudo, cabia no meu orçamento, mas vou lá na loja novamente agora e ver quais são as portas de madeira e quais são os valores também, tá? Então, eu vou levar vocês juntinho comigo, espero muito que vocês gostem de acompanhar. É isso, tá? Eu, minha mãe e Antônio, vamos lá agora comprar a porta. Vim, vou com Antônio, né, porque Antônio já consegue trazer em cima do carro, o carro dele tem rec. E é isso, gente, espero muito que vocês fiquem felizes, né, com mais uma conquista minha aí, de eu conseguir agora e finalmente tá concluindo. A porta seria, seria, não, será a última coisa que eu vou estar fazendo no quarto é pra poder conseguir mostrar pra vocês o resultado final do quarto e mostrar o antes e o depois também. Tem salão aqui que ela fazia tipo um culto, né, de oração aqui. Aí aqui é bem grande, olha. Só que agora a gente tá sozinha, gente, ó. Tem uma piscina e tudo aqui. Bem grande aqui, a gente varreu tudinho, deixamos tudo limpinho. Aí tem a piscina aqui, ó. Mas não tem ninguém mais pra usar. Tem a parte da churrasqueira, ele tem banheiro, vestuário. Aqui tem, ó. Aqui tem minha mãe, dá um oi aí, mãe. Oi, bom dia. Suar, tá limpando. Prontinho, gente, já vamos agora embora. E já chegamos aqui na loja onde eu vou comprar a minha porta. Gente, eu tinha visto uma porta. Tava com ela em mente e o valor também em mente. Acabou que quando a gente entrou, minha mãe falou Carol, você viu essa porta aqui? Vou mostrar pra vocês, pra ver o que vocês acham. Miguel tá aqui comendo uma coxinha, tá? Você é da escola, né? Não tô entrando agora a vida, mas por aqui... Eu fui essa loja aqui que eu comprei o PVC. Vou mostrar pra vocês aqui, tá, gente? E vou falar pra vocês também a que eu estava em mente. Porém, é branca. Olha, gente, essa daí é a porta que tem aqui na entrada da loja mesmo. Aí, como vocês podem ver, a vista, retirando aqui, dá R$139,99. Aí, se for entregar, é R$154,99. E se eu parcelasse no cartão, é esse valor aqui, ó. R$169,99. Então, essa daqui é a porta. No caso, que eu acabei de ver aqui. Não estava em mente essa, mas vamos ver a possibilidade dessa. Aí, essa daqui, ó. Eu ouvi o negócio soltando aqui. A Antônia falou, não, mas não é essa que vem, não. É lá de dentro, né? Porque tá meio danificada essa, né? Mas eu vou dar uma olhadinha lá dentro agora. Aqui tem outras opções também, né? Então, eu vou lá dentro pra poder mostrar pra vocês, ó. Aí, gente, ó. Tem outras opções aqui. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês, ó. Então, gente, olha. Essa daqui seria a opção que eu tinha visto antes. Eu já até mostrei, na verdade, num vídeo pra vocês aí, ó. Que eu já tinha mostrado que ela é branca. Aí, tem esse negocinho, detalhe aqui, cromado, né? Só que ela é toda branca. Aí... Então, R$189,99. R$189? R$189,00. Tá bom. Aí, essa daqui tá R$199,00, não é? Confirma pra mim, por favor. Aí, essa daqui, ó. O rapaz tá aqui confirmando aqui. Gente, eu também perguntei aqui o rapaz se essa porta de madeira, se é uma porta que sai com... Se vai acabar, né? Por agora, assim, porque eu vou precisar mais pra frente pras portas ficarem todas iguais. Porém, o vendedor até me falou, que me informou aqui, né? Que essa é uma porta que sai com muita frequência. Então, ela não vai sair de linha tão fácil assim. Pra depois ficar todas as portas dos cômodos, né? Iguaizinhas, pra não ficar igual o carnaval. Tá, a vista, gente, ela tá R$159,00. E no cartão está R$189,00. Aí, essa daqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, tem esses detalhezinhos aqui. E lá, só pra gente confirmar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui de fora. Essa daqui de fora já é uma porta toda lisa de madeira, tá? Aí tá R$139,00. E a diferença não é muita. Então, gente, eu vou passar aqui o cartão, tá? Eu vou levar a vista. Que aí, pelo valor. Não vou levar aquela de R$139,00. Vou levar aquela de pouquinho... Um pouquinho só mais caro. Porque eu acho que vale a pena. É um pouco mais bonita. A outra é bem simples, não tem detalhe nenhum. E a outra é quando passar verniz e colocar a maçaneta. Vai ficar bem linda. Então, eu vou, assim, gente. Vou investir um pouquinho lá. E vou levar a vista, tá? Aquela da Lins de dentro. Gente, então eu vou tá levando essa daqui. Olha. 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 E vamos saindo aqui da loja, né? Com mais uma comprinha feita aí. Graças a Deus. Consegui estar concluindo. Ai, meu Deus. Nossa, muito feliz, gente. Mais uma conquista. O rapaz já trouxe aí. O Antônio já vai começar a amarrar aqui, olha. Quando o carro tem reboque, gente. Ajuda muito, né, mãe? Foi até mais barato. Porque tinha aqui que a gente vai levar, né? É. Senão seria mais caro um pouquinho. Aí o valor que eu iria pagar de entrega, eu pude aumentar um pouquinho. Gente, eu disse reboque aí, minha mãe. Nem. Nem é reboque, não, nem. É rec. Ah, gente. Minha cabeça, às vezes, é bem louca. Tanta coisa na minha cabeça que eu até falo até errado. Mas é rec. O Antônio tem rec. Então me ajuda muito. O valor que eu iria pagar de entrega, eu pude aumentar um pouquinho, né? Pra ficar uma porta ainda mais linda. Gente, já tava até dentro do carro pra ir embora. Só que, o que que acontece? Olha, muitas pessoas falaram, né? Pra poder eu comprar a telha transparente. A telha transparente aqui tem nessas cores, ó. Tem a transparente mesmo. Amarela. Verde. Aí essas aqui são a transparente, ó. Aí o Antônio foi lá dentro pra poder consultar qual é o valor. Então, gente. O que que acontece? É... A telha lá, como vocês viram na varanda, ficou faltando. E aqui é um ótimo lugar pra poder a gente comprar a telha. Então a gente lembrou, né? Como o carro só tá com a porta, a gente voltou aqui novamente. Faltou acho que duas ou três, né? Não tô no nada. Acho que faltou duas ou três. Acho que faltaram duas ou três telhas. Então a gente vai tá vendo o valor aqui pra poder... A gente tá levando logo de uma vez pra conseguir concluir lá a varanda também. Viu, gente? A telha aqui, normal. A normal que eu tô botando minha varanda, retirando aqui, tá saindo a R$19,99. Se for levando, entregando e no cartão, saia R$24,99. Então como a gente vai de carro, a gente vai levar. Então vai sair R$19,00. Eu vou tá levando as três que faltam. A transparente tá R$37,99. É. A transparente, a vista, retirando e levando, tá saindo a R$37,00, gente. Então eu vou tá levando a normal mesmo, porque é a economia que eu vou tá fazendo. Vou tá levando as três, tá? De três normal. Então vou levar a mesmo pra poder... Já consegui terminar lá. Obrigada. Obrigada. Aí, gente, mais uma comprinha feita. Deu R$59,97 as três telhas. Acho que elas vêm aqui do lado, ó. O rapaz foi lá buscar agora. Pra gente colocar aqui. Precisa de verniz, não? Ah, precisa ver se tivesse. Aí, ó, gente, as telhas chegaram. Os rapazes aqui já estão acostumados, né? Preferiram colocar a telha por debaixo e a porta por cima. Até mesmo pra poder não arranhar a porta aqui, ó. Com tudo amarradinho aqui, ó. Vamos saindo aqui da loja. A loja que eu vim, essa King aqui, gente, ó. É pertinho aqui do antigo Macro. Aqui no Culo Bandeia. Aí vamos agora entrar aqui no carro pra poder a gente ir embora. Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe. Pra poder finalizar o vídeo com vocês. Como vocês viram, né? Minha mãe tentou filmar pra vocês aí. Eu e o Antônio descendo com as coisas que a gente tinha comprado. Só que, quando chegamos lá embaixo, aí o Antônio foi medir a porta. Gente, não coube. Não coube a medida de 80. Então, lá também tinha de 70, 80 e 90 e era o mesmo valor. A gente achou que a de 80 iria dar. Porém, não deu. Eu vou ter que estar trocando, tá? Então, até a gente iria colocar daqui a pouco a porta. Aí vamos ter que colocar depois porque eu vou precisar levar pra poder trocar ela lá na loja. Mas, de qualquer forma, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Pras pessoas que estão fazendo obras, assim como eu. Eu sempre gosto de estar trazendo valores pra vocês aqui, né? Pra gente ter uma noção de quanto é cada item. Eu sei que a gente fica meio perdido. Antigamente, eu não sabia o que era argamassa. Eu não sabia quanto era uma argamassa. Eu não sabia quanto era tal coisa. E hoje em dia, eu consigo ter uma noção. E gosto de estar passando pra vocês também, tá? Sei que, às vezes, eu falo muito. Porque eu gosto de falar tudo detalhadamente, tudo explicadinho. Pra vocês conseguirem entender. Mas é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!